Galera, no vídeo de hoje a gente jogou Minecraft com a textura que foi completamente desenhada no Pint, aquele programa do Windows, né moço? Exatamente, moço, ficou muito legal e o nosso objetivo era bem simples, a gente tinha que explorar todo o universo de Minecraft e ver as diferenças e ver como que é legal e divertido essa textura. A gente foi pro mundo normal, olhou todos os mobs, depois a gente foi pro Nether e no final a gente ainda foi pro The End e ver como que é o Nidragon desenhado e ficou muito massa. Sim, galera, apesar da textura ser simples, ela é muito bonita, muito colorida, é uma das minhas texturas favoritas, então espero que vocês curtam esse vídeo e já deixa o like e vambora pro vídeo. Moço, estamos aqui jogando Minecraft, onde todas as texturas foram completamente desenhadas no Pint, inclusive aquele som ali, ó, tá vendo? Aquele som claramente foi desenhado no Pint, peraí, é Pint ou Paint que a gente fala? Point. Tô brincando, eu não sei, Pint, Paint, eu não sei, eu não sei falar. Paint é aquele software do Windows que todo mundo utiliza pra, no caso, desenhar, pelo menos antigamente a gente utilizava isso, eu não sei se a galera da nova geração utiliza, mas é muito massa. E moço, olha só que legal, essa textura é muito boa e ela é muito divertida, o nosso objetivo é explorar o mundo inteiro do Minecraft e ver como que é uma textura que foi feita desenhando no mouse em um programa bem simples e arcaico do computador, entendeu? Exatamente, entendi, moço. Apesar de tudo, apesar de ser feita no Pint, essa textura aqui é uma das texturas mais bonitas que eu já vi, ela é bem colorida, tem uns desenhos bem legais. Olha esse feno aqui, esse feno aqui parece que vem de um desenho animado. Não, é muito massa e além disso, moço, essa textura foi atualizada pra versão 1.17 do Minecraft, que é essa versão que a gente tá utilizando aqui agora, o nosso objetivo é bem simples, explorar e ver o que a gente consegue encontrar de diferente, que no caso são os novos blocos do Minecraft. E cadê o Guzeira falando nisso? Guzeira? E aí, bom, filho? Bom? O que você tá fazendo aí em cima? Minha casa na árvore, uéi. Não, 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 o Guzeira tá louco. Tá mais louco do que esse village, esse village aqui, ele sofreu na vida dele, hein? Que cara de triste, hein? É o Lula Molusco. É o Lula Molusco mesmo. É uns que é bravo, filho, olha pra você ver, tem uns que tá com uma cara de bravo. Fim, eu aposto que você já desenhou uma árvore dessa aqui na sua vida. Infelizmente eu queria, hein? Sonhava eu que desenhar uma árvore assim, porque eu desenho mal pra caramba, então eu nunca fiz isso na minha vida. Eu tenho uma dúvida, por que o óculos de sol usa óculos de sol, sendo que, tipo assim, ele não precisa usar óculos de sol porque ninguém, entendeu? Não tem... Eu sei, eu sei. Existem vários sóis, né? Então ele tá usando óculos de sol pra proteger os outros sóis. Mas o outro sol que existe perto do sol é um sol muito longe, em outra galáxia, então ele nem deve ser afetado. Nem tem sol, vocês estão doidos. O sol é só uma ilusão que vocês acham que limite luz, mas nem existe. Se vocês insistem, a galera já teria chegado perto dele e tirado foto. Não, não, não. Fica feio. Fica feio isso aí. Fica feio. Olha que da hora crafting table, meu. Muito massa. Eu quero fazer todos os blocos possíveis de Minecraft pra ver como que eles são quando uma pessoa desenha eles, entendeu? E uma pessoa que não desenha tão bem, ou desenha tão bem. Na real, desenha bem pra caramba, né? Eu acho que ela desenha muito bem, apesar de ser simples o desenho, tá bem colorido, entendeu? Tá muito lindo, né? Tem um ditado que eu criei, tipo assim, você não precisa saber desenhar bem, você precisa saber pintar bem. Ó, faz sentido. Faz sentido. Eu tenho uma pergunta pra você, Fih. Esse negócio aqui na minha mão, é um pão ou uma linguiça? Deixa eu ver. Isso aqui... Parece um dedo. Isso aqui eu não sei o que é muito bem, não, hein? Olha a espada. A espada é bonita, hein? A espada é um pão, é que é um pão de... um pão cinza. Tem um sorriso na espada? Olha só. Ó, a espada de madeira é mais legal do que a espada de pedra, velho. Pensa aqui, Fih. É a espada de madeira, parece aquelas espadas que você fazia quando é criança, sabe? É, cadê... cadê o ser mais poderoso da vida NPC? O ser que nós amamos e respeitamos e sempre matamos. Olha lá, Arongolde, mal sabe ele, hein? Nossa, ele é estranho, hein? Tá triste, hein? O que ele viu não pode ser desvisto. Gente, me ajuda, ele tá atrás de mim, ele tá atrás de mim. Tem que botar bloco, bota bloco, bota bloco. Me ajuda. Ô, cafeinado. Ô, cafeinado, essa armadura de sujo de couro tá engraçado no meio, hein? Ó, eu peguei o ferro, o ferro é bonito, hein? Peraí, eu posso fazer uma espada de ferro, Mike? Deixa eu ver o ferro, deixa eu ver o ferro. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouco mais de trigo, aí a gente faz uns equipamentos de ferro que o Mike vai fazer aqui agora, e a gente já parte pra ir numa caverna, ver se a gente consegue encontrar a Xoloro, ou até mesmo a gente pode ir pra uma montanha pra ver se a gente consegue encontrar uma cabra. E depois ir pro Nether, pra ver como que é o Nether, né? É, isso é verdade. Mano, a espada de ferro é massa, hein? A espada de ferro, Mike, é igual a espada de madeira, só que no caso, enfim, com outro formato de ferro, né? O que é estranho, porque a de pedra é bizarra, né? Sei lá, não é mesmo? Ó, vamos fazer a comparação, ó. Olha aí, ó aqui a terceira ali, ó, tá vendo? Não, a de pedra parece um porreito. É, a de pedra é bem feio. Nossa, a vaca, mano, parece que ela tá assustada. Cadê a vaca, né? Tem que estar mesmo, vou matar ela. Ó, aqui deve ter caverna, hein? Nessa região aqui, ó, tô sentindo que tem uma caverna. Olha a água, meu. Muito doido, né? Caraca, a água fica dançando, velho. Que legal. Vem cá, você vê o porquinho, Mike. Pra mim o porquinho é o mais bonitinho, olha isso aqui. Peraí, peraí, Guzera, eu achei o Axoloro. Olha a carinha doido, ele tá muito massa. Ele tá muito feliz. Ele tá muito feliz, cara. O Axoloro, tinha que ser assim a skin dele, hein, Mike? A textura, no caso, né? Não, ele tá, olha aí, ele tá muito de boa, ele tá muito de boa. A gente tem que tomar um dele. Tem um raro. O raro tá aí? Caraca, é o raro mesmo, Mike. Esse azul é o mais raro. Ô, ele é bonito, hein? Não. Alguém tem peixe tropical aí? Eu tenho um livro, vamos conquistar ele na leitura. Vai, toma aí, ó. Não dá, ele não gosta de ler. Porquinho, que você viu o porquinho? O porquinho também viu alguma coisa muito feia, hein? Viu, mano. Os bobos dessa textura aqui é tudo assustado. A carne do porco parece chiclete, mascada. Chiclete. Olha aí, olha aí. É tipo um pão. Ó, peraí, comparações. O pão, a carne de porco e a espada. Tá vendo? São parentes. E a carne de vaca. Olha lá. Parentes, todo mundo prima, todo mundo prima. Será que tem alguma cabra lá em cima dessas montanhas aqui? Essas montanhas são bem altas, hein? Vamos subir lá, bom que a gente sobe lá e vê onde que a gente vai, né? Nossa, é alto essa montanha aí, você tá maluco. É alto. Lembra de tomar cuidado, galera, com aquela neve fofa, que se a gente cair, a gente, no caso, começa a levar dano e fica congelado. De qualquer forma, eu tenho aqui couro pra fazer bota pra gente. Ah, boa, moço. Gente, e agora, pra gente saber qual que é a neve fofa da neve normal? Não sei, filho. No Minecraft Vanilla, eu saberia diferenciar, mas nessa textura, eu não sei dizer, hein? Ó, eu acho que aqui é a neve que tá fundo, hein? Socorro! Mike, você caiu? Gente! Mike, cadê o Mike? Calma! Olha que tá congelando. Ah, eu caí também, eu caí também. Socorro, socorro, socorro. Nossa, isso aqui é muito fundo. Que perigo, que perigo. Que perigo, perigoso isso aqui, hein? Nossa, tem que andar com uma pá, hein? Cara, mas é massa isso aqui, ainda tem que saber se você tem que pisar, tem que sobreviver. Tem que andar com uma pá, hein? Mas é louco o efeito congelado, hein? Mas eu acho que é o mesmo do Minecraft normal. Mano, a bola de neve, ela parece muito redondinha, né? Isso aqui é contra a cena. Achei, achei, tem cabra ali, tem cabra pra lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, bora, bora, bora. Olha aqui, esmeralda, esmeralda. Ué, que da hora, esmeralda. Bonita, hein, cara? Tem até carvão ali do lado. Olha que bonita cabra. Ó, ó, saltou, saltou. Ué, porque você bateu nela, Max? Achei a cabra bonita, hein? A cabra não tem cara de assustada, né? Parece que ela tá com sono, né? Com o olho meio fechado, tá com remela no olho. Tem que ir pra esse olho, hein, cabra? Ah, o da cabra é assim, né? Não, péssimo. Não é, não. Olha, de noite a lua tá de boa. A lua tá de boa. Ah, que bonito, que bonito. Ela tá descansando, ela tá de boa. Não sei, vocês vão olhar pra essa lua e me dar até uma paz no interior. É, eu vou ficar preso. Maí, que a gente não batia palma pro sol, ultimamente, no Tassar Quest? Eu vou bater palma pra lua. Não, não, galera. Aqui, pra bater palma o quê, ó? Tem que ver, Coutinho, coloca um lo-fizinho tranquilo aí, pra gente curtir aqui. Incrível. Ó, o esqueleto escrito é bonito, hein? Caraca, ele é doido. É de verdade. Olha aqui, olha aqui, vem cá. Ó, a maçaléia. Ai, ai, ai. Gente do céu. Gente, tem mob aqui. Que que é isso aqui? Tá todo mundo aqui. Todo mundo vai no cajou aqui. Todo mundo vai no cajou aqui. Nossa. Aí, cês viram a explosão? Parece um desenho animado. Aqui, ó. Parece um chicletinho. Parece um chicletinho mesmo, hein? Que que é isso? Tudo parece um chiclete. Tudo pro Mike parece um chiclete, né? Eu não sei que tipo de chiclete é esse que o Mike tá mascando, mas eu recomendo que você pare. Pega o ferro, vê se não parece um chiclete. Olha aqui, ó. Fica assim que não parece um chiclete, filho. Aqui que é isso. É um machinelo, isso. É que agora mudou, né? Não, não. Parece três milkshakes. Gente, o Enderman é idêntico ao... Enfim, ao Enderman. Só muda o olho dele, que é um pouquinho diferente. Mas, filho, tem um bloco pra mostrar aqui pra você. Fada que isso aqui, hein? Parece um chiclete. Tô brincando. Não aguento, vai. Não aguento, não. Olha ali. A deusa, a deusa. A deusa, vocês viram a deusa? Ué, a deusa tem barba? É o papo, né? Que o galo tem, né? Boa. Ó o burrinho. O burrinho viu muita coisa também, mas por que todos esses mobs viam alguma coisa muito ruim, hein? Olha a nossa cara. Gente, que lugar bonito. Então a frutinha, pega a frutinha. Vamos ver a frutinha. A frutinha é da luz. Não pega ela não, ela alumia. Nossa, mas é muito massa aqui. Olha só o lápis lazuli ali. Ó, esse aqui deve ser a Deep Slate, não deve? Eu acho que sim. Olha essa flor, velho. Que flor bonita. Redstone. Nossa, mas que aqui é bonito, hein? Vou até pegar um pouquinho desse carvão, desse ferro aqui, hein? Ô, galera, sabe quando você pega vários chicletes de sabores diferentes, você mastiga tudo de uma vez? Ah. Aham. Então, vira isso daqui, ó. Olha aqui. Deixa eu ver, já eu ver. Já eu ver. Vira exatamente isso aí. Nossa, achei um mob spawner aqui. Chegamos como? Nossa. Olha o mob spawner. Não tem nenhum baú aqui? Que estranho. Deve ter baú, não? Vocês viram que essa pedra aí do chão é de musgo? Com os negocinhos verdinhos? Sim, sim. Olha a toaia. Ah, verdade. Você viu a cobra, o Mike, do Minecraft? A cobra? A Minecraft não tem cobra. Lógico que tem, fi. Vira pra lá, de costa, pra lá. Pode olhar agora. Aqui, a cobra aqui, ó. Caraca, eu peço uma cobra no meu amigozinho. Bom, galera, agora estamos todos equipados. Todo mundo tá full ferro. A gente tá bonitão. Olha que da hora a armadura de ferro. A gente também já fez balde. O nosso objetivo agora é bem sim, fazer um portal e ir pro Nether e ver como que é o Nether nessa textura toda desenhada. É, alguém sabe onde tem, no caso... Opa. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Tenho certeza absoluta. Pode me seguir. Chegando, tô chegando. Tá chegando. Ô, Mike, você nem sabe pra onde você tá indo. Ué, você realmente acertou? Tá, tá, realmente. Caraca, essa lava aqui não parece um chiclete. Tô brincando. Essa lava não parece uma sombra. Ó, diamante, diamante, caraca. Achou, achou. Cadê, cadê, cadê? Que da hora. O diamante parece realmente um diamante desenhado, né? Fih, ó, agora que você tá aqui, você vai ter que completar o desafio Mikael no parkour. Você vai ter que fazer o parkour até aqui no último bloco ali. Você vai ganhar todo o ferro que eu tenho. Moleza, vambora. Ó, ó. Gaguei um 360, fi. Aqui, ó. Quantos ferros você tem? Hum, dá um. Nossa. Ó, a gente terminou o portal, hein? A obsidian é bonita, hein? Vambora, vambora, vambora. Mostra aí nele. Boa. Vamos pro Nether, vamos pro Nether. Que da hora, velho, essa textura aqui. Muito massa, meu. Muito massa. Olha esse cogumelo aqui. Olha esses cogumelos. Meu Deus, os bichão. Os boizão, os boizão. Ai, perrou, perrou, perrou. Foi a faixa dos boizões. O Nether, eu esqueci que o Nether por um momento é macabro. Eu tô achando ele bonito, né? Não, a South Sand é muito legal. Olha, parece aquele quadro lá que tem uma pessoa assustada. Ah, o grito. Parece o grito. Que da hora, é verdade. Ó, o Brasil é cultura, hein? Todo mundo conhece esse quadro, hein? Mas esse quadro é brasileiro, filho. Não, mas é isso aí. Ó, galera. Galera, chama Fortaleza. Mas antes disso, aquele bloco aí não parece uns grãos de arroz? Ah, o que é isso? Nossa, o Blaze tá atacando, velho. Caraca. Tá longe, hein? Caraca, ele tá muito longe. Ó, sorte que eu trouxe bolinha de neve. Nossa, o ruim que os Blaze estão num lugar muito difícil de acessar. Olha o Interscletal, como ele é aqui, ó. Nossa, o Interscletal é até bizarro mesmo, hein? Ah, eu não fiz o escudo, velho. Alguém tem madeira. Tem uma cara brava. Aê, dominei aqui, galera. Boa. E olha só, peguei uma Blaze Rod ainda por cima. Que da hora. Ó, mas muito massa os Blaze, hein? O Interscletal é bizarro também, né? Dá medo, né? Muito massa. Você tá doido. Pra finalizar, galera, vamos lá pro The End só pra ver como que é o Ender Dragon? Bora, vamos lá. Olha só que legal, moço, que é o portal. Muito bonito, né? Bonito, né? Olha. Nossa, olha isso. Que louco. Nossa, essas torres de obesidade. A areia é branca, né? Verdade. E o Ender Dragon, como que ele é? Vamos ver. Olha, o Ender Dragon é doido, hein? Ele é cheio de umas linhas, né? As escamas, velho. Mano, que massa. Que legal. Ô, muito massa jogar Minecraft com essa textura desenhada, moço. Muito bem feita, muito divertida. Não, legal demais, galera. Se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele like e se inscreva no canal. E é isso. Até o próximo vídeo e falou. Tchau. Falou. 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 Falou.